Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série onde eu vou compartilhar com vocês o processo de montagem de uma impressora 3D caseira, minha impressora 3D caseira e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os componentes que eu comprei, o custo do meu projeto e mostrar para você onde você pode comprar, como você pesquisa esses componentes para fazer a aquisição deles além de passar algumas dicas caso você queira economizar ou não queira comprar todos os componentes de uma única vez para não gastar todo o valor de uma única vez e assim poder distribuir o custo do seu projeto ao longo do tempo mas antes de eu te passar essa lista deixa eu só passar algumas considerações aqui primeiro, esse projeto aqui é para quem é iniciante na área de impressão 3D e para quem quer montar a sua impressora 3D a partir do zero utilizando peças, utilizando componentes comprados de forma individual se você comprou um kit de impressora pronto, se você já tem uma impressora 3D, se você já manja da área, se você já tem alguma experiência definitivamente essa série não é para você então essa série é para quem quer montar uma impressora a partir do zero, utilizando componentes avulsos individuais e não tem ainda conhecimento sobre essa área, é para quem é maker e quer desenvolver um projeto a partir do nada como eu sou também iniciante na área de impressão 3D, esse é meu primeiro projeto, é o meu primeiro contato com impressão 3D já deixa eu te alertar aqui, pode ser que durante os nossos vídeos, durante alguma explicação eu fale algum tipo de coisa que não tenha muita lógica ou que esteja incorreto e desculpa desde já por isso, mas como eu sou iniciante eu tenho limitação do conhecimento também então se você perceber que algo que eu falei está incorreto, por favor corrija nos comentários e agregue o seu conhecimento ao que eu estou passando aqui para a comunidade e agora uma última dica antes da gente partir para a nossa lista de compras eu sugiro que você assista todos os vídeos da série, que você monte um projeto escrito, elabore um projeto escrito sobre aquilo que você quer fazer começando pela lista de componentes e só depois que você assistiu tudo, que você fez esse planejamento inicial você comece a comprar as peças e fazer a montagem do seu projeto isso pode fazer muita diferença e pode fazer você economizar principalmente tempo e dinheiro então se você puder assistir tudo, se você puder acompanhar e planejar tudo antes certamente você vai ter uma execução mais fluida do seu projeto, da sua construção de uma impressora 3D bom, agora eu vou ir lá para a tela do computador porque eu quero mostrar para vocês a minha planilha com as peças que eu comprei, essa planilha vai ficar disponível para download no nosso site primeiro link aqui na descrição caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube então eu vou lá para a tela do computador para mostrar essa planilha e principalmente para mostrar para você como pesquisar cada um dos itens e onde eu comprei cada um dos itens para você também ter essa autossuficiência, digamos assim, e essa capacidade de pesquisar de buscar os componentes por conta própria e não depender de um link que pode não estar funcionando amanhã então deixa eu só trocar aqui para a tela do computador e a gente já continua bom, aqui está a minha planilha de componentes e de custos da montagem da impressora como que eu montei essa planilha só para você entender, lembrando que ela está disponível para download no primeiro link aqui abaixo do vídeo eu fiz da seguinte forma, aqui eu botei o componente que foi comprado como você pode pesquisar ele para comprar então alguns itens eu comprei no AliExpress, alguns eu comprei no Mercado Livre, outros em lojas locais aqui e aqui eu coloquei o termo de pesquisa que você deve usar para buscar esses itens aqui que eu comprei para a montagem da minha impressora eu considero isso importante porque você vai aprender a pesquisar ao invés de simplesmente pegar um link que pode não estar funcionando amanhã ou depois aqui na coluna valor eu anotei o valor do produto e do frete no caso de produtos internacionais e OF quando eu fiz o pagamento por cartão de crédito gerou esse custo aqui então dos itens comprados em dólar e aqui frete para produtos nacionais, então eu fiz essa separação de peças eu gastei 591 reais, o total aqui deu 677 que foi o que eu gastei em componentes e peças para fazer a montagem da minha impressora é importante salientar que quando eu fiz essas compras aqui o dólar estava em torno de 3,15, 3,20 mais ou menos então isso pode ter bastante alteração principalmente nos itens comprados do exterior você pode escolher as lojas onde você vai comprar isso aqui justamente por isso eu já coloquei aqui os termos de pesquisa mais utilizados para chegar nos resultados dos itens que eu comprei os itens que tem um asterisco aqui não precisam ser comprados imediatamente você pode comprar ele só depois que a sua impressora estiver pronta por exemplo, para fazer os testes e começar a imprimir então você não precisa gastar tudo de uma única vez a extrusora aqui ela pode ficar para o final sim você pode montar todo o restante dos suportes a partir da movimentação e comprar a extrusora no final junto com os demais itens e assim você não precisa gastar tudo de uma única vez se você somar aqui esses itens que tem um asterisco dá praticamente R$200 então dos R$670 a R$680 fica R$480 de gasto imediato e o resto você pode gastar algum tempinho depois quando o seu projeto já estiver praticamente pronto ou em andamento pelo menos se você tiver algum tipo de dúvida específica deixe um comentário lá no site do RBtec que é mais fácil de eu te acompanhar e de eu dar um suporte mais adequado para você então se você tiver dúvida e quiser fazer uma pergunta faz no site que é mais garantido de você ter resposta agora eu vou mostrar aqui os componentes na tela do computador só para você entender o que foi comprado no próximo vídeo eu mostro eles na filmagem e explico um pouquinho mais sobre cada um deles aproveitando que eu vou mostrar cada um dos componentes aqui rapidamente só para você ter uma visão do que eu estou falando e não comprar no escuro caso o link não esteja funcionando eu vou também passar algumas dicas de economia esse aqui é o kit ramps que eu comprei ele é um dos kits mais completos que eu encontrei no AliExpress ele vem com o Arduino Mega a placa ramps que é a controladora da impressora vem alguns jumpers aqui para configuração vem a mesa aquecida vem a tela LCD para você controlar a sua impressora sem precisar estar conectado a um computador vem 5 drivers de motores e 6 endstops ou finais de curso o que é dispensável desse kit aqui caso você queira economizar a tela LCD porém você vai ter que obrigatoriamente ter um computador conectado a sua impressora para ela estar funcionando então vai ter que ter um cabo USB do seu computador até na impressora e você pode eliminar a tela LCD você pode comprar um kit sem a tela a mesa aquecida você pode alternativamente fazer só a mesa de vidro e usar fita ou até spray de fixação de cabelo para aderir a sua impressão na mesa de impressão e assim você pode comprar um kit sem a mesa aquecida eu considero uma economia burra não comprar a mesa aquecida eu acho que não vale a pena economizar esse trocado e aqui ao invés de 6 endstops 6 finais de curso você pode montar sua impressora só com 3 eu inclusive fiz a montagem da minha só com 3 finais de curso então esse dinheiro também você pode economizar eu estou mostrando um kit aqui para facilitar a vida de quem não quer comprar os componentes individualmente mas você pode individualmente adquirir cada um deles e daqui a pouco formar o seu próprio pacote inclusive com um preço melhor do que o que foi pago ou do que o que está no momento a extrusora que eu comprei é essa daqui a MK8 ela já vem montada completa então eu optei por comprar ela nesse formato aqui montado completinho para não precisar ficar montando peça para ser uma coisa a menos para me preocupar existem também as extrusoras que vêm separadas a parte de extrusão a parte de puxar o filamento e o hotend que é esse bico aqui por onde vai sair o filamento derretido para imprimir os seus objetos então você pode comprar separadamente também eu optei por comprar esse kit completo esse aqui foi o kit de polias e correias que eu comprei para movimentação dos eixos X e Y eu considero essa aqui uma economia burra também você não comprar esse kit porque vai dar muito mais trabalho para você calibrar para você configurar sua impressora já vi gente fazendo polia de madeira usando linha de pesca linha de nylon para fazer a movimentação no lugar das correias eu acho que não vale a pena esses 30 reais de economia e você comprar a correia GT2 e as polias vai te dar uma mão na roda e uma agilidade muito maior para terminar o seu projeto esse kit que eu comprei ele vem com 4 molinhas aqui para ajustar para esticar a correia vem a correia propriamente dita e 4 polias então esse foi o kit que eu comprei para montagem da minha impressora eu comprei também um pacote desses de 5 termistores aqui esses termistores são necessários para mesa aquecida no caso da extrusora como ela vem completa já vem um termistor lá que também é necessário então se você comprar a extrusora completa e optar por não comprar a mesa aquecida você pode eliminar esse item da sua lista os motores eu comprei motores usados eu comprei 4 motores por 120 reais através do mercado livre se você quiser comprar novo se você quiser comprar usado é apenas uma dica de economia eu comprei usado não tive problema nenhum funcionou tudo certinho tudo perfeitamente esses motores usados aqui se não me engano eles são de impressoras a fonte que eu comprei é semelhante a essa aqui uma fonte de 12 volts 30 amperes e se você não quiser comprar uma fonte como essa e você tem uma fonte de PC sobrando de no mínimo 350 watts você pode usar sua fonte de PC é só preciso fazer pequenas adaptações para tirar as linhas de tensão adequada para a sua impressora para a parte de movimentação eu comprei corrediças telescópicas eu comprei dois pares de 30 centímetros para fazer a movimentação do eixo Y e do eixo Z e eu comprei um par de 35 centímetros para fazer a movimentação do eixo X dependendo do tamanho da sua área de impressão daqui a pouco você tem que comprar corrediças maiores eu confesso que se eu tivesse comprado uma corrediça de 40 centímetros para fazer o eixo X teria sido melhor teria sido mais prático um pouquinho as de 30 centímetros foram mais que suficientes para fazer as outras movimentações e daí eu comprei um rolo de filamento de 1 kg como eu vou precisar para imprimir para testar para calibrar eu já comprei um rolo de 1 kg você pesquisando no mercado livre por exemplo você encontra várias opções de 500 gramas de 250 gramas de 1 kg e de várias cores também é só você pesquisar e você vai encontrar várias possibilidades de compra de filamento para começar as suas primeiras impressões o restante dos componentes aqui não foram comprados pela internet o vidro da mesa por exemplo eu mandei fazer na vidraçaria aqui da cidade paguei 20 reais nele e a madeira eu encontrei no lixo mas caso você queira comprar a madeira eu vou passar as medidas tudo nos próximos vídeos você vai gastar em torno de 150 reais e você consegue comprar inclusive MDF nesse valor para fazer o seu projeto se você for comprar um compensado por exemplo um MDP daqui a pouco você consegue gastar até um pouquinho menos para fazer mais reforçado 150 reais eu acho que é mais do que suficiente para você adquirir os pedaços de madeira necessários para montar a estrutura da impressora nos próximos vídeos eu vou passar as medidas certinhas dos itens que eu utilizei para você poder anotar isso e buscar esses materiais em lojas da sua cidade além de tudo isso que eu mostrei ainda tem porcas, parafusos barra de rosca molas enfim ferragens de um modo geral que eu também comprei em lojas aqui da cidade e chegaram em um valor de mais ou menos 50 reais aqui eu arredondei deu um pouquinho menos na verdade mas eu coloquei aqui em torno de 50 reais porque eu creio que é mais ou menos isso que você vai gastar para comprar todos os itens necessários bom, fora isso aqui você vai precisar só das ferramentas mas isso a gente vai vendo com a montagem do projeto tudo aquilo que você vai precisar utilizar como você pode ver não é um brinquedinho tão barato para se montar você vai ter que gastar em torno de 600 700 reais dependendo de quanta adaptação de quanta coisa você precisar comprar mas eu acho que menos do que eu gastei aqui é praticamente impossível você montar uma impressora 3D eu acho pelo menos só que você tem que levar o seguinte em conta mesmo que você for comprar uma impressora de 600 reais da China por exemplo quando ela bater aqui no Brasil você vai ter que pagar imposto e o imposto de uma impressora 3D gira em torno dos 800 até 1400 reais depende da cara do fiscal que pegar sua impressora lá na receita então se você quiser comprar uma impressora montada já esteja preparado para gastar em torno de uns 1500 reais por aí mais ou menos caso você queira comprar nacionalmente uma impressora que já esteja no Brasil aqui dificilmente você vai conseguir comprar um modelo por menos de 2 mil reais então leve tudo isso em consideração suas habilidades para fazer essa impressora conforme o projeto que a gente vai montar a questão dos valores a questão de importar a questão de comprar nacionalmente você tem que levar tudo isso em conta e analisar o que é melhor para você eu optei por montar porque eu gosto de fazer os meus próprios projetos bom, esse foi o meu vídeo de hoje se você tiver alguma dúvida novamente lembrando tenta postar sua dúvida lá no site do RBtec que fica mais prático para eu poder responder e te ajudar na sua evolução na montagem do seu projeto também no próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre os componentes mas dessa vez eu vou mostrar eles passar as medidas e também fazer breves explicações sobre cada um deles para você começar a entender a base para a montagem do nosso projeto se você ainda não é inscrito aqui no canal e quiser acompanhar a montagem dessa impressora inscreva-se para não perder os próximos vídeos e se você está gostando da série deixa aí seu gostei comenta aqui deixa sua crítica sua opinião sua sugestão que isso é muito importante para sempre melhorar o nosso trabalho no mais muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo e eu te vejo